Sem dúvida Pedir para o senhor comentar um pouquinho aqui sobre as maratonas Que o senhor já participou Se eu puder falar um pouquinho mais sobre elas Vamos falar sim As principais que eu fui Que é o meu prazer é da Rony Até eu tenho o meu projeto de 2000 agora Eu quero fazer 3 maratonas Eu quero fazer a corrida da Rony Que é buscar mais uma medalha da águia Enquanto eu não conseguir a minha medalha de honra da águia Eu não vou parar Vou ficar fazendo, fazendo, fazendo Para ficar sempre visto nessas corridas Até chegar o dia que eu vou ter A minha medalha, eu tenho várias medalhas Ah, medalha de honra Ó, o pessoal da Rony aí Alguém ao vivo aí Eu falei dessa Rony em mil palestras Falei tanto dessa águia Então eu quero ainda ter um dia Aqui a minha águia Quais são as que o senhor tem aí? Eu tenho 4 medalhas de honra Eu tenho aqui do BPEC Que eu ganhei do Coronel Adilar Assim que ele se aposentou Antes de ele se aposentar eu recebi a medalha de honra dele E tem a Ilustre que eu carrego todos os dias Que é a da Academia Militar do Guatupê Então essa aqui É o que eu tenho mais Apreço por ser o ninho das águias Como eu digo, de dificuldade Do grau de dificuldade para entrar lá Tenho aqui Que eu recebi Lá do 29º Batalhão de Piraquara Pinhais, Piraquara E tem aqui da nossa nobre banda Da Polícia Militar Que é a banda Onde ela vai é um show Então tem essas medalhas aqui Mas tenho no meu projeto 2024 Conquistar Eu não quero ganhar nada Eu não quero que as pessoas digam Ah, vou te dar por dó Isso eu jamais Eu nunca vou fazer isso Mas eu coloco Todos os anos Quando começa o ano Eu escrevo tudo As metas que eu quero desenvolver Durante o ano E esse ano eu tenho 21 metas E algumas delas são Conquistar a medalha da águia Major Pérez E conquistar o seu raio Eles tem o raio lá A medalha do raio O raio vermelho Ele tem uma medalha Então como eu faço muita palestra Eu gostaria de andar com ela Onde eu vou Eu ando com essas medalhas aqui Ah, com certeza Em breve Só vai estar cheio de medalhas Sem dúvida Com essa história de superação De dar a volta por cima E estar aí motivando pessoas também É algo fenomenal Algo que a gente não vê Com tanta frequência Mas eu tento sempre Todas as coisas que eu coloquei Eu tenho 21 metas Então na maratona Eu já coloquei a maratona da Rony A maratona da academia A academia do Guatupé Que anda pelo barro Então o grau de dificuldade Amplia muito A chance de cair é muito grande Porque se eu pisar em falso Na perna esquerda Eu vou cair lá no meio do barro Claro que existe toda uma estrutura Vai ter um cadete Um soldado Para me juntar Mas eu não quero cair Eu quero completar ela Eu quero me desafiar E voltar no meu foco principal Que é decolar Corações e reflexão Então os cadetes vão ver O deficiente andando ali Sem vitimismo Que é isso que acontece No nosso concurso Ai lá não é muito difícil Lá não entra pobre Vitimismo Isso tem que se acabar E também quero fazer A corrida aqui de Curitiba Que é a corrida do Erasto Getner Então é uma corrida Que tem um propósito diferente Eu dei palestra lá Quando construí o Erastinho Uma das palestras Das mil que eu fiz Foi para os profissionais Que estavam construindo Então eram operários Pessoas simples Que fizeram toda a diferença Construir aquele hospital Então essa corrida Está no meu planejamento Então na minha meta Dos vinte e quatro Vinte e uma Vinte e uma metas E quantas vezes o senhor Já ouviu que o senhor Não conseguiria? Muitas vezes O senhor não vai conseguir Falavam assim O senhor vai dar palestra Na polícia Você é louco Você vai lá Eu quero ir lá Eu quero ir lá Eu quero tocar o coração deles Porque se eu tocar o coração deles Vai disseminar isso Eles tem família O policial vai contar Para a família dele Para a mulher dele Que conta para o filho E aí muita gente Vai se inspirar nisso aí E quantas vezes o senhor desistiu? Olha De tudo que eu criei Até hoje nenhuma É isso que fica Ouvir A gente sempre vai ouvir Tem muita gente aí Para falar Falar besteira Sempre tem aos montes Agora o importante É isso aqui O que a gente leva E como é que a gente Vai lidar diante disso E muitas pessoas Perguntavam assim Por que você insiste tanto? Eu insisto porque falaram Que eu não ia conseguir Você não vai conseguir Falei Eu vou Eu vou conseguir É um propósito meu Cada lugar que eu vou É uma vitória para mim Só de poder sair de casa Vestir esse uniforme Para mim é um combustível Meu remédio Hoje não preciso nem tomar Remédio para dormir Só de poder usar isso aqui É o meu combustível Então eu me alimento Com as minhas vitórias Eu sei usar muito bem isso Achei emocionante Ver uma história né Sem dúvida Deixa eu só dar mais um toque Para as meninas Que vão fazer o concurso aqui Então coronel Coronel Aparecida Primeira mulher Coronel da polícia militar Na polícia militar Pilota mulher Primeira mulher Que pilotou o helicóptero Da polícia militar Tenente Baldan Tenente Baldan Chegou aqui Só tinha homem Ela falou O que é isso aí Foi lá e pilotou Então vamos Mulheres se empoderem Eu tenho certeza Se for no teu Instagram Não tem Tenente Baldan Pessoas que venceram Tenente Baldan Você digita aí No Google A história dela Apareceu na televisão A primeira mulher Porque o leão dela Falou Eu quero pilotar helicóptero Num mundo Que só tinha homem E pilotar helicóptero É muito difícil Porque tem que ter Os quatro movimentos Ao mesmo tempo Então ele é muito mais difícil Que pilotar um avião Porque os movimentos São o tempo todo Quatro Outra mulher Que a gente Deveria se inspirar muito Em Brumadinho Teve aquela queda Do lado das barreiras A manobra De aeronave Mais popular No mundo Se transformou Foi a manobra De uma mulher Major Carla Lesca Eu tenho certeza Se eu for no teu Instagram Não tem Major Carla lá Ótimo exemplo Inclusive Major Carla Lesca Fez uma manobra Professor Que é chamada O pairado Ela pairou A dez centímetros Do barro Uma aeronave De cinco toneladas Com os movimentos Sincronizados Lembrando que tem Um tripulante Na porta da aeronave Que isso transforma O helicóptero Num pêndulo Então Ela tá a dez centímetros Se ela fizer Um movimento brusco Essa aeronave cai E ela poderia matar E ainda ela tem que ver E tinha uma pessoa Dentro do barro Veja mulheres Que se desafiaram E a gente não Não dá valor A gente não Essas pessoas Tem que ser exaltadas Major Carla Lesca Ela é lá de Minas Gerais Eu escrevi um livro dela E eu Quando eu fui Dar palestra Em Minas Gerais Ela não estava Naquele dia Lá nas unidades Mas eu gostaria Muito de entregar Essa homenagem Uma simples homenagem Do comandante Né Com um AVC Entregar pra essa mulher Que fez Toda a diferença no mundo Tinha uma pessoa Dentro do meio do barro Toda aquela confusão Aquele conflito Ela tem que pilotar Ela tem que coordenar Aquela aeronave Ela tem um tripulante Na porta Ela tem uma pessoa Se afogando lá E ainda o psicológico dela É o coração dela O leão Mandando salvar a pessoa Então Diblar tudo esse turbilhão De informações E salvar aquela mulher Essa mulher deveria Ter uma estátua E a gente não vê Então você que é mulher Que quer fazer concurso Se inspire nessas pessoas Que mudaram o mundo Que mudaram o mundo